Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim diário de acompanhamento do mercado do boi e hoje a gente dá atenção lá para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que é o nosso grande fornecedor de animal a passo, principalmente durante a safra, Mato Grosso do Sul é destaque. No entanto, o clima seco está trazendo algumas consequências que a gente vai discutir isso na conversa agora com o Frederico Stella, diretor lá da FamaSul, está aqui com a gente já no vídeo. Fred, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. E essa questão aí do clima seco tem ajudado a dar uma firmeza nos preços, é isso, Fred? Seja bem-vindo. Bom dia, Alexander, bom dia aí aos amigos do Notícias Agrícolas. É isso aí mesmo, nós estamos aí com um mercado com oferta e a demanda equilibrada, né? Então, temos um mercado bem estável nesse momento. E conta para mim como é que estão as escalas aí, quantos dias de escala e os preços que estão sendo praticados, Fred? Então, Alexander, a gente viu, reparou que está tendo uma diferença de preços aí em torno de R$10,00 dos frigoríficos grandes, dos exportadores para os frigoríficos pequenos, que aí ficam mais com o mercado interno, né? No boi a gente tem uma variação aí de R$310,00 a R$320,00. É lógico que tem o prazo pelo meio aí também, que os grandes geralmente compram com 30 dias. A escala para boi está em torno de 7 dias, tá? De média. E a escala para a vaca, ela está um pouquinho mais longa, em torno de 10 dias, 7 a 10 dias. E os preços da vaca também, de R$290,00 a R$300,00, dependendo do frigorífico. Muito bem. Agora, como é que essa questão do clima seco pode acabar interferindo, pode acabar ajudando, pelo menos na manutenção dos preços aí, Fred? Então, Alexander, essa época do ano, tradicionalmente, né, já é uma época que começa a aparecer um volume maior de animais terminados a pasto, né? Aqueles animais do capim mesmo. E com esse veranico que vem se arrastando, não só aqui no meados do sul do Mato Grosso do Sul, como todo o sul do país e da América Latina, da América do Sul, nós não temos um volume expressivo hoje, né, de animais terminados a pasto. E tem uma outra trava pelo caminho aí, que é aquele pecuarista que está sendo pego de calça curta agora, por causa desse veranico, atípico completamente para essa época do ano. Se ele for querer comprar a ração para terminar esse boi, adiantar, terminar esse boi por falta de capim, ele vai dar conta para o nágua também. Hoje estão me oferecendo milho aqui a R$100,00, o saco de milho. Então, não fecha a conta, mesmo nos preços atuais da rouba do boi gordo, se você colocar lá, não fecha a conta, você pagar um milho de R$100,00. Então, eu acredito que a gente vai ficar com o mercado ainda em equilíbrio aí, porque nós não temos como ter uma oferta de boi mais abundante, pelo menos por enquanto. Fred, isso também vale para o mercado de bezerros? Olha, Alexandre, a gente, com essa seca, né, a nossa maior região produtora de bezerros aqui no estado é a região pantaneira. Nós já estamos vindo de dois anos secos e nessa época, que tradicionalmente seria bem chuvoso, nós temos a redução de chuva na região pantaneira também. Então, se isso se refletiu, se vai refletir na produção de bezerros, nós vamos ver agora na próxima safra. Começa a ser colhida agora, abril, maio, né? Eu acredito que não, né? Que isso aí, se vier uma redução, vem do reflexo da seca do ano passado, claro, mas isso aí já está precificado no mercado. Agora, se persistir a seca, ela vai interferir, então, já na projeção de safra futura, né, de bezerros. Agora, Fred, tem essa condição, então, de uma oferta que está ali, mas não está pronta para chegar no mercado. O ano passado a gente já viu isso acontecer, tanto que os números de abate aí do estado reduziram, né? Pois é, nós tivemos uma redução, é uma coisa pouca, viu, Alexander, de um... Coisa pouca não, desculpa. Coisa relevante, de 11,6% em volume abatido, né? Nós abatemos esse ano 3,17 milhões de cabeças. E você estava me contando que um diferencial importante veio na participação de fêmeas, né, nas escalas? Isso mesmo, isso aí é um dado que eu já venho reparando já faz algum período, viu, já faz mais de ano, mais de dois anos que a gente vem vendo o volume de fêmeas abatido, cada ano ser menor que o outro. Né, esse ano foi um volume também expressivo, 17%, há menos de abate de fêmeas. Ela saiu com a participação total de 45% para 42%. Isso conota, né, vamos dizer assim, está nos mostrando uma retenção, ainda uma retenção de fêmeas. Traduz isso em números para a gente, Fred. Olha, nós abatemos em 2020, 1 milhão 615 mil fêmeas. Esse ano 2021, 1 milhão 330 mil fêmeas. Quer dizer, essas fêmeas que estão deixando de ser abatidas, elas automaticamente e teoricamente, né, elas estão passando para virar matriz. E a matriz, ela vira, a bezerra que fica, vai recriando, vira a vaca e vai produzir o bezerro. Em algum momento, esse aumento de matrizes vai impactar na produção de bezerro com o aumento da oferta de bezerros. Aí que a gente vai ver a inversão do ciclo, né, Alexander, que existe na pecuária, normal, não é nada fora do que a gente já viu daí nos ciclos pecuários. Você vai ter uma maior oferta de bezerros, muito provavelmente agora nos próximos anos, não vou dizer já a partir desse ano, mas muito provavelmente nós teremos um aumento da oferta de bezerros com o equilíbrio ou a baixa no valor da reposição. E o que isso faz? Faz com que o pecuarista, aquele pecuarista, diminua ou pare o aumento de retenção de matriz, não faça, mas a retenção começa a vender essa fêmea até o ciclo se inverter novamente. Então nós teremos provavelmente uma maior oferta de bezerros daqui para os próximos anos aí. Agora, o mercado de bezerros, ele já começou a sentir isso, Fred? Sentir esse aumento de oferta? Não, o que a gente vem reparando é que nós chegamos num patamar de preço que ele vem se mantendo já há algum tempo. É lógico que dependendo da época do mês, dependendo de algum fator extra aí, existem as oscilações, mas nós estamos com os preços da reposição praticamente estabilizados. Isso também significa a formação de um platô aí então, ou seja, não tem muito mais força para subir, Fred? É, Alexandre, o mercado é soberano, né? Eu acredito que tudo o que manda no preço do nosso produto é a rouba, querendo ou não. Se a rouba explodir de preço, como alguns acreditam, uma rouba de 350, 360, até 400 reais, é lógico que isso vai influenciar no preço do bezerro, né? Agora, se a gente trabalhar com o mercado estável, como é o que eu estou enxergando aqui no momento, a gente vai ter um período de estabilidade também nos preços da reposição, porque nós teremos gradativamente um aumento cada vez maior na oferta de bezerros. Está todo mundo de olho muito na exportação, Fred, e principalmente nesse momento, para ver como é que essa oferta deve acontecer ao longo de 2022. Como é que está sendo a exportação por aí? O que você tem de referência e de números da exportação no Mato Grosso do Sul? Então, Alexandre, nós tivemos, mesmo com a redução de 12, quase 12% no abate, as exportações nós mantivemos. Na verdade, nós até aumentamos em 1,2% o volume exportado no ano de 2021. Então, nós passamos aí para em torno de 170 mil toneladas exportadas. Isso, o ano passado, todo o ano passado? Isso, é a comparação entre 2020 e 2021, foi uma estabilidade no volume exportado, mesmo com a China ter ficado tanto tempo sem comprar da gente, né, Alexandre? Então, aumentou em um pouco mais de 1%, 1,2%, mas em receita quanto, Fred? Receita subiu bastante, a gente faturou 21% a mais. 21% a mais, o que mostra que a exportação passa a ser uma ferramenta importante aí para os frigoríficos e, consequente, para a precificação da rouba também no Estado. É fundamental, né, Alexandre? A gente vem cada vez mais, aqui no Estado ainda não, mas a nível Brasil a gente aumentou a quantidade, a porcentagem de gado exportado. No Mato Grosso do Sul a gente ainda continua exportando para fora do Brasil 20%, 20%, mas mesmo esses 20%, eles, esse 20% é o que dita os preços, na verdade, da rouba, né, porque esse excedente está saindo tudo para fora e o que fica aqui é o que a gente consegue consumir. É China, Fred? Olha, nós temos três países aí na briga pela nossa carne de qualidade no Mato Grosso do Sul, viu, Alexandre? A China mesmo, ela tendo ficado esse período sem comprar, ela continuou sendo, em 2021, o maior destino da nossa carne. 19% do que foi produzido para fora do país foi para a China. Em segundo lugar é sempre o Chile. Nós temos o Chile como parceiro importantíssimo aqui no Estado do Mato Grosso do Sul. Ele sempre figura entre primeiro e segundo comprador das nossas carnes, com 18%. E uma grande, uma grata e grande surpresa no terceiro lugar, viu, Alexandre, que foi os Estados Unidos. Ah, é? Qual o percentual dos Estados Unidos? Praticamente a mesma coisa do Chile. O Chile importou 18% e os Estados Unidos 17,5% do que a gente produziu. E aí, em quarto lugar, é Hong Kong, que sempre vem comprando separado da China, né? Ô Fred, esse ranking aí é importante e traz muita informação aí para o produtor, né? O tipo de carne que esse mercado está querendo, como a demanda deve evoluir, China tende a aumentar aí e os Estados Unidos estão dando sinais que também pretende comprar mais, né? Então, eu já havia percebido esse movimento de aumento nas exportações para os Estados Unidos. Eu não tinha percebido que foi tanto de um ano para o outro, tanto que nós temos dados aqui. A China aumentou em 35% em 2020 para 2021 a importação do nosso produto. O Chile também aumentou 32%. Só que os Estados Unidos aumentaram 300%. Eles compravam muito pouco da gente. E a gente já consegue começar a escutar histórias lá, né? Dos produtores americanos querendo que se faça barreira de alguma forma, que se taxem o nosso produto. É por causa disso que nós estamos entrando com força no mercado americano. Bom, e é um grande mercado porque, além da demanda em si, ele é um balizador aí de compra para outros mercados, né Fred? É, a gente sempre ouviu dizer, né? Os Estados Unidos abrem muitas portas. Não é você exportar para os Estados Unidos que é o negócio. É você ter o status da sua carne ser consumida pelo americano. Quer dizer, a sua carne é de qualidade. Sua carne tem procedência. Sua carne passou por várias inspeções e foi liberada. Então, teoricamente, vários países, e eu acredito que é isso que tem acontecido, né? Vários países abrem suas portas a partir do momento que os Estados Unidos estão comprando a nossa carne. Boa. Perspectiva de um modo geral para o pecuarista esse ano, Fred, aí no Mato Grosso do Sul? Olha, Alexandre, eu sou... Eu não gosto de falar de perspectiva porque o mercado... Quem que ia adivinhar que novembro, dezembro, o boi ia voltar para 260? Então, só que nesse momento, com a China entrando, aparentemente não tem o dado fechado desse ano já, com as nossas exportações, mas com a China vindo da maneira que está vindo nas compras novamente, os Estados Unidos continuando comprando a gente como vem comprando, eu acredito num aumento maior ainda das nossas exportações. E isso carrega o preço, né, Alexandre? Então, eu acredito que, a se manter nossas exportações nesse volume de aumento, nós teremos, no mínimo, uma estabilidade, né? Mas recuso, eu acho que dificilmente. Talvez esporádico por algum evento temporário aí, mas num médio prazo aí, eu acredito, ou num aumento ou numa manutenção de preço. Boa, Fred. Frederico Estela, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, por estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho das informações aí do seu estado. O Fred, que é diretor da FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária lá do Mato Grosso do Sul. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alexandre. Sempre às horas. Grande abraço pra você. Até a próxima. Tá aí, Fred Estela, direto lá do Mato Grosso do Sul, portanto, trazendo as informações do mercado. Escala de jabate aí, entre uma semana e dez dias, principalmente pra boi, né? Escala aí de sete dias, pra vaca um pouquinho mais extenso, dez dias aí, segundo avaliou o Fred aqui pra gente. Preços variando de 310 a 320. Diferencial vem por conta aí do boi China. E pra vaca, R$290 a R$300 aí por arroba. E o Fred lembrou que o clima seco pode atrasar a entrada da oferta, chegada da oferta. E mesmo aquele pecuarista que, nesse momento, quer fazer essa oferta girar e tá pensando, ou foi procurar aí informações sobre alimentação, né? Viu um milho muito caro e acabou recolhendo aí, ou pelo menos pisando no freio na tomada de decisão de adicionar uma dieta diferenciada aí pro gado, que tradicionalmente, nesse momento, é de capim, né? É criado a pasto e, portanto, adicionar, nesse momento, o milho aí à dieta dos animais acaba ficando um pouco caro em função da alta do preço do milho. O Fred disse que lá no Mato Grosso do Sul o milho chega a custar aí R$100. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar pra vocês os números em andamento lá no Mercado Futuro, lá na B3. De olho na tela, janeiro R$339,60, alta de 0,77%. Fevereiro R$340,75, subindo 0,78%. Março R$336,50, alta de 0,24%. E o maio R$330,75, subindo 0,08%. Indicador CPE é R$334,20, com alta de 1,46%. Lembrando que o indicador foi medido na última sexta-feira, dia 21 de janeiro. Muito bem, são os números de hoje do Mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E pra não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch. Notícias Agrícolas Oficial.